Abertura Abertura Chega a ajuda, pra trás Peterson, vem pro chute Boa! Peterson tenta puxar o Flamengo Íntimo pro time do Cuiabá Domina mal essa bola, olha a velocidade do time rubro-negro Olha o Peterson E demais o Peterson, deixou o Muka na saudade Encaro Vinicius Cauê Vem demais o Gustavo, Verton, mais atrás pro Peterson! Peterson, Peterson! Abertura, não aparece, agora sim aparece pra receber o Peterson Botou na frente, encarou a marcação do Adriel Tenta levar pra dentro, pisa na bola, se livra da marcação É o Pet outra vez Aí na esquerda, Peterson vai acabar o primeiro tempo Quase 50 minutos Pro Peterson! Gool! Piada de bola Olha só que bobeira Olha o Flamengo, olha o gol Abre bem essa bola aqui da esquerda pra Peterson Já escapou pro Marcelo Já escapou pro Marcelo, tem aquela bola que era só chapar pro gol Olha a tentativa lá com o Peterson Paca no corredor Paca no corredor Dois jogadores cercando Corta pra dentro Peterson lutou, ganhou, levou Pra correr ali o Peterson Vai ele contra o Cauã O Peterson ganha O Peterson ganha no primeiro momento No segundo também Ganha pro Fluminense o Fábio Boa jogada no Peterson Matheusão Olha o Música Segunda posição Como falamos o Flamengo tem que fazer 4 gols Olha o levantamento no cantinho Consegue abrir Atenção Limpou Olha a chance do Flamengo Pedrinho Ataque o Flamengo Olha como já dispara aqui o Matheusão A bola é pra ele Dominou Pode abrir a Matheusão Pega como é, Mariano? E vem o Flamengo outra vez Vem com o Peterson Aqui pelo lado esquerdo Botou na frente Matheusão Mais uma entenda de bola Nas costas da marcação E a Luka pelo meio Toque pra trás Ataque do Flamengo Peterson Peterson Vai pra dentro Tocou na área O Ryan voltou Pra ele Pro Peterson Arrumou o bateu pro gol Explora cima É o Peterson Levou bem E o zagueirão pra fazer o corte Sai jogando Olha a velocidade do time rubro-negro Pesta só Ele limpa a jogada Deixou o adversário No chão e é pênalti Música 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 Legenda por Sônia Ruberti